O Poit, as finanças então do Palácio do Planalto é algo que você já vem discutindo aqui com a gente, inclusive acompanhou essas compras aí, é bem-vindo, ou é bem-vinda, essa redução do gasto do cartão corporativo e essa transparência, obviamente. Sem dúvida, Lu, transparência sempre será bem-vinda. Transparência só não vai ser bem-vinda para aquele político, para aquela pessoa que está fazendo algo errado, que tem medo de ser descoberto. Acho que essa iniciativa é positiva. O cartão corporativo, mas é pouco gasto, perto do orçamento? Gente, é simbólico, sabe? É uma mostragem de atitude de um líder da nação para mostrar respeito com o dinheiro do povo. Por que todo mundo luta para ter um cartãozinho de crédito, sempre esbarra no limite ali que o cartão coloca de acordo com o tal do score de crédito de cada um? E por que que na cabeça das pessoas falam, não, mas peraí, o presidente tem um cartão corporativo infinito? Pode comprar uma cama de R$ 42 mil, um sofá de R$ 65 mil? E novamente, não questiono só esses gastos. Vale lembrar um outro exemplo simbólico, também pequeno, mas simbólico. Durante o meu mandato, como deputado federal, entrei com requerimento e questionei por que o Mourão, na época, então o vice-presidente, comprou uma esteira de R$ 50 conto, se eu não me engano, na época. Eu falei, rapaz, mas precisa disso? Então, gasto público do dinheiro do povo, já que, como diria a Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro da população, do pagador de impostos, quanto mais transparência, melhor.